Bom, gente, página 114, página 114. Posso ler, professora? Pode. Pode começar? Pode começar. Simplificação de frações. Os alunos da professora Suzana teriam exatos 15 minutos para devolver uma atividade. No intuito de treinar a escrita e a representação facionária, ela resolveu passar esse tempo na forma de fração, de hora. Leia duas formas diferentes que ela pode usar para dizê-la. Vocês terão 15 e 60 avos de uma hora para fazer a atividade. 15 e 60 avos de uma hora. Vocês terão um quarto de uma hora para fazer a atividade. Um quarto de uma hora. Observe que são duas frações diferentes, mas o equivalente a isso é 15 e 60 avos é igual a um quarto. 15 e 60 avos é igual a um quarto. De fato, 15 dividido por 15 é 1 e 60 dividido por 15 é 4. Entretanto, parecemos mais simples na segunda fala do que a primeira, pois a fração é um quarto e é mais simples que 15 e 60 avos. Na verdade, dizendo que a fração é a forma reduzida da fração 20 e 60 avos. A simplificação de uma fração ocorre quando dividimos numerador e denominador por um mesmo número, diferente de zero. Quando a divisão é mais possível, chegamos a uma forma irredutível da fração, conhecida como fração irredutível. Observe uns exemplos. A 6 oitavos igual a 6 oitavos igual a 6 oitavos igual a 3 quartos, sendo que 3 quartos é uma fração irredutível. Sendo que 3 quartos é 18 e 48 avos é igual a 18 e 48 avos é igual a 9 e 24 avos. 9 dividido por 3 é 3, 24 dividido por 3 é 8, sendo que 3 oitavos é uma fração irredutível. De acordo com o segundo exemplo, vemos que é possível simplificar mais uma vez uma mesma fração. Professora, pra mim a fração de 15 e 60 avos é mais fácil de cumprir de hora. Eles têm 15 minutos de uma hora. Exatamente. Pode continuar? Pode. Momento de novas descobertas. No texto teórico mostramos que a fração pode ser simplificada de diversas vezes. Entretanto, há uma maneira mais direta de fazer a simplificação, fazendo uso do máximo divisor comum, MDC. Ela vem MDC de novo, professora. Dois termos da fração. Observe um exemplo. Simplificar a fração 24 e 60 avos. Modo 1. Modo 1. Divisões sucessivas. 24 e 60 avos. Dividido por 2 é igual a 24 e 60 avos. Dividido por 3 é 12 e 30 avos. Dividido por 4. É 10. É 4. É 4 e 4 décimos. Dividido por 2 é 4 décimos. Modo 2 é igual a 2 décimos. Modo 2 usando o MDC de 24 e 60. Dividido por 4 décimos. Interessante. Como podemos aplicar o cálculo de MDC na frações? Modo 2 usando o MDC de 24 e 60. Divisões sucessivas. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 24. Divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. MDC de 24 e 60, 12 e 24, 24 e 60 avos. Igual a 24 e 60 avos. Dividido por 12. 2, 2, 5. São duas formas alternativas de cálculos que chegam à mesma fração. Irredutível. A qual no exemplo é 2, 5. Certo? Então, olha só. Ela achou aqui o 12. Por isso, ela utilizou aqui o 12. Viu, minha gente? Não veio do além esse 12 aqui, não. Viu? Presta atenção. Não veio de espaço. Então, agora, vocês vão fazer o exercício A e o B. Pode começar. Quem conseguir fazer o A e o B, já pode fazer o 2. Ô, Fran, eu não entendi. Que parte você não entendeu? É, Fran, eu acho que eu tô pequenininha, né? Você vai fazer isso aqui, Isa. Ó. Você vai fazer os divisores. Aí, no caso, você vai fazer do... Aqui ele fez, ó. Por exemplo. Ele tinha o número 24 e o 60. Então, ele fez os divisores, né? Do 24 e do 60. O que ele achou aqui, ó? Múltiplo, divisor comum. Qual que foi o 12? E aí, ele fez a fórmula, ó. Ele dividiu 24 por 12 e deu 2. Ele dividiu 60 por 12 e deu 5. E aí, aqui no próximo... No exercício, né? Aqui foi um exemplo que ele deu. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que vocês vão descobrir aí. Os divisores de 18 e de 24. Entendeu? E depois só fazer a divisão. Do de cima e do de baixo. Pode começar. Já terminou, Júlia? Não, pronto. Minha imagem deve estar travada. É porque eu tô olhando na calculadora do celular. Tudo bem. Não tem problema. Os divisores deles, tá bom? Tá. Progo, travou. Travou. Não tem problema. Ele tá usando a calculadora. Pra você não querer falar nada, mas o Peter, no teste original, o Gustavo falou, Pronto, eu tô na calculatória, então vai ficar travada a minha imagem. Eu tô aqui. Ó, calma aí, deixa eu... Espera. Eu não ponho a atenção na aula? Anotei tudo. Anotei tudo. E eu presto atenção na aula... Ah, o pessoal tá conversando, eu já vou mandar fazer mais páginas. Professora, só pra falar, eu já fiz, tá bom? Tá. Ô, professora, você me explica a conta? Você me explica essa conta da outra página? Porque eu também não entendi não. A mesma coisa que a gente fez no outro livro. Você vai fazer os divisores de 18, os divisores de 24, e aí você vai achar os dois números que são iguais, ó. Igualzinho a gente já tinha feito antes. Aqui, ó. Eu também já fiz. Tá vendo, ó, os divisores de 24, quais são? Lembra, dá pra dividir 24 por 1, dá pra dividir 24 por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, e por 12, e até o 24, que é ele mesmo. O 60, aí você vai fazer na divisão. O 60 dá pra dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por... Porque, ó, não posso, por exemplo, dividir 60 por 7. Porque a minha conta vai ter resto e eu não posso ter resto. Tem que dar zero no final da minha divisão. Quando dá zero, esse número que eu coloquei aqui embaixo, ele é divisor. Ele vai entrar nessa lista aqui, lembra? E aí o que que acontece? Quando eu terminar tudo isso, até chegar nos 60, então aqui eu tenho que chegar no 24, ó, chegou no 24. Aqui eu tenho 60, vai chegar até o 60. Depois eu tenho que achar qual que é o maior número aproximado aqui, ó. Qual que é? O 12, no caso. Então é ele que eu vou usar aqui embaixo pra fazer a divisão. Então, 24 dividido por 12 vai dar 2. Olha o 2 aqui. E depois 60, dividido por 12 vai dar 5. Olha o 5 aqui. Então tem que fazer todo esse passo a passo pra conseguir chegar no resultado final. Ô, professora, essa conta e a função são as mais fáceis, né? Sim. Melhor do que fazer o primeiro exemplo. De baixo dá mais trabalho, mas ele é mais fácil. Nossa, professora, fazendo com a calculadora, vou fazer o normal também. Essa conta, ela é super tranquila. Sim. Pra mim, ela é mais fácil, assim. É mais fácil. Aí eu já fiz o do 16 e agora eu vou fazer o do 40. Ah. Obrigada. 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 Adriana, 정enha, e quando ele ficava aprontando, a professora colocava de caixa, e aí falava para ele fazermos a tabuada do 0 até o 10 colorida. Aí eu pensava, a doada colorida, o que que é isso? Aí depois que eu percebi que só era uma tabuada normal com caneta colorida. Exatamente. Eu pensava que tinha um número diferente lá, de caos, mas era só com a cabeça colorida. Só pra dar um destaque. Todo mundo já terminou? Então vamos lá, vou corrigir. Alguém já terminou? Eu já terminei, Prô. Então tem que ficar assim, gente. Professora, aleluia. Minha primeira conta de um negócio novo que eu fiz certo. Da primeira vez. Todas as contas da primeira vez eu acho que eu tô fazendo certo. Tô confiante. Quando chega eu faço tudo errado. Porque essa é a conta mais fácil, né, Prô? É. A única coisa que tu tem a dividir. Sim. Ô, Prô, eu achava que tinha entendido, mas agora vendo, como é que faz eu não entendi. Não, Prô. Não, a mesma coisa que a gente fez no livro 5 e a gente fez no 4. Ó, a mesma coisa que a gente fez no livro 4. São os divisores. Você pega o divisor, aí depois o divisor que é igual, Isa. Você divide os dois números. O divisor que é igual. Deles dois. O divisor comum. O máximo divisor comum, né? É igual. Você divide os dois. Os dois números. Ele só relembrou e com o grau um pouquinho maior de dificuldade, só. Professora, eu era a Isabela naquela conta lá. Eu não aprendia de jeito nenhum do tracinho. Aí depois eu aprendi, só depois. Ah, sim. Ah, você tava aprendendo. Não aprendia. Mas errar faz parte, né, Prô? Faz parte. Bom, Prô, eu tô tipo assim, porrude. Ele explicou e eu falei, calma aí, amada, como que você conseguiu entender essa coisa? Eu se colocou tudo. Amada. Eu tava assim, sabe aquilo? Então, é dividido por isso e que você tem que fazer a raiz quadrada de 6. Depois você tem que dividir, multiplicar. É, ele só faltava, ele falava isso. Você tem que fazer a raiz quadrada de 5, depois você tem que fazer a raiz quadrada de 5. De quem tem que fazer a raiz quadrada de 5? A cabeça da Isabela, ela tava tipo assim. O Bruno, a cabeça da Isabela, ela tava assim. E a Isabela falando um dos outros pra vocês. Falando assim. Aí você fica, gente, não sabia quem é isso, Isabela? Pronto, gente. Na cabeça da Isabela, quando o Yudi tava explicando, ela tava tipo assim. O que isso se passa pela cabeça dele? Aí ele tava pensando. A raiz quadrada de 5 pra 5. Ase lá. Professor, você já tomou café gelado? Não café preto, né? É. Não café preto, café... Papé gelado. Gente, é 16, e o Gabriel? Professora, café gelado é café que não é quente. Nossa, não me diga. Você descobriu o mundo, Cauã. Descobriu o outro planeta. Uma terra que nunca foi habitada ainda. Café quente, café gelado é uma coisa que não é quente. Pronto, todo mundo já terminou? Sim. Não, pronto. Ainda não. Espera aí. Tá. Pronto. Pronto. Eu lembrei desses dias atrás que eu falei pra minha mãe. Eu aprendi a falar talíngua, mãe. Eu aprendi a falar árabe. Pronto. Ela falou como? Eu aprendi com as pessoas no dentista. Ah, ela falou depois que mata... Pronto. Pronto. Eu sei falar. Eu sei cantar parabéns em árabe. É 116. Pronto. Eu sei cantar parabéns em árabe. Como? Cantar feliz aniversário. É sala rei loriada mi. Sala rei loriada mi. Sala rei lo, sala rei lo, sala rei loriada mi. Gustavo também é cultura, Brasil. Parabéns, Lu. Todo mundo terminou? Sim. Sim. Pietro. Prosteira de ser. Essa coisa é difícil, hein? É nada. Para de coisa. Sabe o que acontece? O Nolan, ele fica assim, ó. Viajando no mundo da maionese. Quando ele volta pro planeta Terra, aí ele fala. Nossa, aproveitando. Difícil, aproveitando. Não, tá tipo assim. Pão de feijão, hein? Aí, do nada, quando volta pra Terra. Ô, professora, o que é a aula de hoje? Ô, Bruno. Nossa, eu tenho de pão de feijão. Deu 4 e 10. Deu 16 e 10. O que foi? O que foi? É, não. O pessoal decide o horário que sai. O problema é que a aula continua. Alguém saiu da aula? Já. Já saiu o Nonô. O Pietro. O Júlia. Quem mais? O Pietro. O Pietro. Nossa, a professora já viu minha cara o bastante. Eu queria ir embora. Pronto? Todo mundo terminou? Então, já vai encerrar a aula. Beijos. Até amanhã. Não se esqueçam da lição de casa. Se eu sair mais cedo, minha mãe vai ver. Tchau, Bruno. Tchau, beijos. Tchau, professora. Tchau, o negócio do link com você. Tchau. 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 Tchau, tchau.